Quando eu te vejo Fico parado no tempo No flashback da paixão Arrependido o coração Meu amor, perdoa Por tanta ingratidão Teu cheque mate eu mereci E sem defesa eu te perdi Nunca mais fui o mesmo E só então percebi Que era feliz, não sabia Que era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade Troquei nosso amor por uma fantasia Que era feliz, não sabia Que era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade Troquei nosso amor por uma fantasia Que era feliz, não sabia Era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade, troquei nosso amor por uma fantasia Que era feliz, não sabia, era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade, troquei nosso amor por uma fantasia Bonito Quando eu te vejo, meu peito é dor e saudade Fico parado no tempo, fico parado no tempo Lembro dos nossos momentos de felicidade Fico parado no tempo, fico parado no tempo No flashback da paixão, arrependido coração Meu amor, perdoa por tanta ingratidão Deu cheque mate, eu mereci e sem defesa eu te perdi Nunca mais fui o mesmo e só então percebi Que era feliz, não sabia, era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade, troquei nosso amor por uma fantasia Era feliz, não sabia, era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade, troquei nosso amor por uma fantasia Era feliz, não sabia, era feliz, não sabia Era feliz, não sabia, era feliz, não sabia Eu vacilei de verdade, troquei nosso amor por uma fantasia Quando eu te vejo, meu peito é dor e saudade Fico parado no tempo